Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e me siga aqui para maiores informações sobre esse e outros casos. Populares encontram ossada em área de mata, onde Sofia desapareceu e essa ossada humana então vai para a perícia para saber se é Ana Sofia ou não. Como vocês já sabem, na última semana o cadáver de Tiago, suspeito de envolvimento no sequestro e homicídio da menina de apenas oito anos, ele foi encontrado sem vida em bananeiras e a polícia agora reforçou as buscas pelo corpo da Ana Sofia, inclusive ali na região onde ele foi encontrado, já que populares suspeitam que ele possa ter deixado o corpo da Ana Sofia próximo de onde ele tirou a sua própria vida. Populares encontraram uma ossada nesta quinta-feira, dia 16, próximo à região onde Ana Sofia Gomes dos Santos, de oito anos, desapareceu e a perícia está investigando se é Ana Sofia ou não. A informação foi confirmada pelo comandante do terceiro batalhão do corpo de bombeiros, Major Fernando Lima. De acordo com Major Fernando, os populares que encontraram a ossada entraram em contato com a polícia, que imediatamente seguiu para o local para investigar, abre aspas, na verdade foram encontradas algumas costelas, então a polícia ainda está tentando analisar para saber se se trata da ossada da menina desaparecida Ana Sofia, fecha aspas e informou. Desde a última terça-feira, dia 14, o corpo de bombeiros reiniciou as buscas pelo corpo de Ana Sofia, que desapareceu no dia 4 de julho, no distrito de Roma, em Bananeiras, no brejo paraibano. As buscas, como explicou o Major Fernando, estão concentradas na região onde foi encontrado o corpo de Tiago Fontes, acusado de assassinar Ana Sofia. O comandante informou que as buscas não serão diárias, mas seguirão uma estratégia montada pela força-tarefa que investiga o caso. Finalizando o vídeo por aqui, não esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém e deixe também um comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima!